O 6º Batalhão da Polícia Militar comemorou este mês os 180 anos de fundação da Polícia Militar no estado da Paraíba. A solenidade foi marcada pela entrega de certificados, medalhas e troféus para os militares que se destacaram no batalhão. Durante o evento, também foi realizada a entrega simbólica de novas pistolas que vão servir para aumentar ainda mais a segurança da população. Ainda na solenidade, foram agraciados alguns membros da sociedade e da imprensa cajazeirense com o título de amigo do 6º BPM. O comandante da corporação, Tenente Coronel Ronildo, apresentou uma nova sala aclimatizada dentro do batalhão, que recebeu o nome do já falecido subtenente José Rivaldo Linhares. Também foi apresentada uma galeria dos comandantes que passaram pelo 6º BPM. Para nós que fazemos o 6º Batalhão é uma honra muito grande comemorar os 180 anos de existência da Polícia Militar, a única instituição presente em todos os municípios do estado de Paraíba, presentes e atuantes. Então, para a gente é saudoso, é gostoso comemorar esse momento, esse aniversário, e dizer que para nós foi uma alegria receber toda a sociedade civil organizada, os policiais militares, os ex-comandantes e na oportunidade tivemos que fazer o reconhecimento de alguns policiais que se destacaram pela disciplina, pela correção durante todo o ano de 2011. Você comemorar 180 anos de uma instituição que visa a segurança pública, visa a paz social de uma comunidade, é muito gratificante, é muito importante. E Cajazeiras vem se destacando no ambiente estadual, com o menor índice criminal do ano passado, o trabalho do coronel Ronildo está sendo elogiado em todo o estado, a tropa do 6º Batalhão está de parabéns. E maior gratificação ainda porque nós tivemos a surpresa de, além dos que estão fazendo a história, que são os militares que hoje estão na ativa, encontrar companheiros nossos, como o coronel Boba, o coronel Dutra, o coronel Soares, que já estão na reforma, ou seja, que fazem parte da história da Polícia Militar, prestigiando o evento, bem como a sociedade. É um momento, um momento muito especial. Cheguei aqui em 20 de setembro de 91 e deixei o batalhão em dezembro de 94, foram três anos e aproximadamente quatro meses, e jamais poderia perder uma solenidade dos seus 180 anos aqui no batalhão, que fui eu que iniciei, eu iniciei este batalhão. Naquela época, eu me lembro, era a primeira companhia transformada em batalhão e fui escolhido pelo excelentíssimo seu comandante-geral na época, o coronel Lira, para ser o primeiro comandante. Então, é com muita satisfação que eu vim para esta solenidade. O comandante hoje foi soldado, meu soldado, quando eu era o comandante. Então, isto aumentou mais ainda a objetividade da minha vinda de João Pessoa até Cajazeiro aqui, para participar desta solenidade. Para nós é muito importante saber que a polícia tem crescido muito, tem adquirido muito a confiança da população no seu desenvolvimento do dia a dia, em proteção ao cidadão paraibano. Devido a alguns problemas na área policial da capital João Pessoa, o comandante-geral da Polícia Militar na Paraíba, coronel Euler Chaves, não pôde comparecer à solenidade em Cajazeiras. Em seu discurso, que foi enviado para ser lido no evento, o coronel se desculpou pela ausência e disse que é preciso continuar preparando os policiais do Estado para cada vez mais qualificar a segurança pública da Paraíba. Obrigado.